Vídeozinho de dicas do Diablo 4. Galera, hoje a dica da vez é dicas de encantamentos e itens lendários. Como você fazer pra encantar da melhor forma os seus itens, como você descobrir melhores os códices, né? Que são esses códices do poder, como você encontrar aquele código que você quer muito e a melhor forma de você utilizar, beleza? Então, galera, se vocês estão curtindo esses vídeos de Diablo 4, eles dão um trabalhinho. Dê essa moralzinha, curte, compartilha, se inscreve. Pedrosa tá tentando trazer o melhor conteúdo aí pra vocês e vai ajudar muito se tiver um retorno bem positivo aí da comunidade diableira, beleza? Então, galera, primeiro eu quero dizer, eu quero mostrar como você conseguir um códice do poder. Imagina que vocês devem estar vendo bastante vídeos de build por aí e a galera sempre mostra, pô, ah, eu quero pegar lâminas retorcidas ou ah, eu quero pegar, por exemplo, algum outro, alguma outra habilidade. Como que eu faço? Sem, é claro, eu posso sempre usar os interactive maps aí que a gente tem a rodo na internet, mas eu não preciso consultar nada além do próprio jogo pra encontrar o que eu tô querendo. Por exemplo, se eu aperto a minha tecla, eu tô jogando no PC, se eu venho aqui, aperto a minha tecla Y, venho em coleções, códice do poder, eu vou, por exemplo, eu posso filtrar. Eu tenho todos, eu tenho defensivo, ofensivo, recurso, utilidade e mobilidade. Se eu venho aqui, por exemplo, em ofensivo e eu posso clicar aqui mostrar somente da minha classe, ele já filtra só os que eu posso usar. Então, por exemplo, eu quero pegar esse daqui, ó, ao lançar disparada, um clone das sombras é gerado na sua posição e também lança disparada, causando 25% do dano base. Vocês veem que eu tenho aqui, ó, fixar no mapa com o botão esquerdo, ele vai me aparecer. Se eu saio daqui e venho no mapa, ele já até me traça esse caminho. Eu posso vir aqui e ele tá me mostrando exatamente. Se eu vier nesse ponto daqui, eu vou encontrar a danjãozinha que se eu fizer, eu vou ganhar aquela habilidade da disparada, beleza, galera? Então, esse aqui é muito, muito, muito útil. Da mesma forma, se eu não quiser que isso aqui suma, eu posso só ir lá no marcador e clicar com o botão direito. Isso vai pra qualquer coisa. Se eu colocar um marcador aqui, ele vai isso. Se eu colocar um marcador aqui, ele me dá a melhor rota. Beleza, galera? Outro ponto muito importante. Acho que muita gente deve estar se perguntando. Pedrosa, eu tenho vários itens. O que que é melhor? Vender? Eu vou falar disso porque isso vai ter a ver com encantamentos, tá, galera? Vender ou desencantar? Eu sempre recomendo itens dourados você a desencantar. Por quê? Grande parte desses itens dourados daqui, você, além de você pegar material deles, você também pode pegar a aparência. E isso vai ser legal porque você pode vir aqui no seu guarda-roupa e mudar a aparência de um determinado item pra ficar mais a sua cara. Igual eu fiz aqui com o personagem que ela tá semi-escorpion. Beleza? Mas, beleza, quando que eu vendo? Eu, realmente, eu só recomendo você a vender se você já tiver com bastante material. Também esses itenzinhos azuis aqui, você pode vender. Ele dá um dinheirinho até interessante, que 5 mil você pode chegar no ferreirinho e vender esses porque, por exemplo, ele não vai te dar muitos materiais diferentes. Se eu vier aqui, por exemplo, e tirar este daqui, ele já me dá o material basicamente que eu preciso, um couro e um cristal, que é esse, que é o que a gente quer, esse cristal velado, pra gente conseguir trabalhar com itens raros e lendários. E o item lendário, quanto que eu faço? Porque o item lendário, ele também tem essa... Ele também dropa coisas que eu preciso pra upar um item lendário. Por exemplo, se eu vier aqui pra aprimorar um item meu, ele vai me pedir material de criação de lendário que eu só consigo quebrando. Vai muito, galera, do que vocês acham que vocês estão precisando pra você. Quando você consegue um item lendário, e aí a próxima dica, sei que ficou meio vago isso, você pode vir aqui no encantador e você pode extrair esse aspecto dele. Então, por exemplo, eu chego aqui no meu... Eu chego aqui nesse ocultista e eu tenho o encantar, mas eu também posso extrair. Se eu chego com o item lendário, ele vai me extrair esse aspecto. Então, pô, se eu peguei um aspecto legal e o item não me é interessante, eu posso simplesmente extrair e ficar. Existem alguns aspectos que a gente não tem naquele Códice do Poder, tá? Pelo menos que eu saiba, tem alguns, tipo o do tiro rápido, que a gente só consegue por meio de item. Então, eu guardo esse aspecto, ele vai ficar aqui guardado na sua abinha de aspectos e você vai poder utilizar ele uma única vez. Depois que você encantou, você retirou um aspecto e encantou um item, você não pode mais retirar esse aspecto daquele item. Aí acabou, tá, galera? Então, se, por exemplo, eu pego esse aqui de habilidade básica e coloco em um item, não tem como eu extrair ele novamente. Já era, já foi utilizado. A não ser que eu pegue outro item com esse mesmo aspecto. Se pra você o aspecto não é interessante e o item também não é interessante, você pode simplesmente chegar e trocar aquela habilidade dele. É, você pode simplesmente chegar e quebrar ele, tá, galera? Trocabilidade é outra coisa. Então, se o item não é interessante e nem um aspecto é interessante, você vai lá e quebra. Não vem de item lendário, não, porque os materiais dele valem muito. Agora, se o item é interessante, é aqui que fica um ponto bem engraçado pra gente comentar. Se vocês repararem, a maior parte dos itens raros, eles têm três bônus de atributo. Por exemplo, essa calça. Ela tem 23 de destreza, 2,9 de armadura e 2 graus para dissimulação. Então, a maioria esmagadora, ou todos, se eu não me lembro, por exemplo, aqui eu tenho um que tem três. De todos os itens raros, eles vão ter três atributos, enquanto os itens lendários têm quatro atributos. Isso faz muita diferença, galera. Então, pô, eu peguei um item lendário, mas aquele aspecto dele pra mim não é interessante. O que eu posso fazer? Eu posso chegar e eu posso trocar esse aspecto. Por exemplo, essa espada. Causar dano ao inimigo envenenado com habilidade de imbuição. Tem até tanta chance que aqui, no caso, eu tô trocando. Mas eu posso gravar aspecto em cima. Então, eu posso chegar aqui. Eu tenho essa minha espadinha daqui. Eu posso vir em Códice do Poder e eu posso escolher um novo para colocar no lugar. Então, por exemplo, eu posso chegar neste caso e vou escolher aqui uma que é da... Vou mostrar só os meus. Sempre filtrem pelos seus, tá, galera? Então, golpe tem a chance de usar as flechas. E eu posso chegar e trocar essa minha habilidade. Então, aqui, como que ela vai ficar novamente depois de ter feito isso. Beleza? Outra coisa também que você pode fazer, que eu já mostrei meio que atravessado, você pode mudar esses atributos. Então, pô, ele é um item bom, tem quatro atributos, mas tem um atributo que não é interessante. Eu posso chegar daqui e trocar esse item. Eu vou fazer, por exemplo, aqui, ó, com uma... Deixa eu ver... Esse itemzinho daqui. Só pra critério de demonstração. Então, pô, eu tenho 19 de resistência à electricidade, 14 de vida sem ter recebido dano, 18% de resistência à veneno. Eu posso chegar, encantar, ele vai trocar, e eu posso escolher resistência a gelo ou redução de recarga. E eu posso fazer isso no meu item tranquilamente. Eu posso fazer uma única vez. Então, assim, você consegue trabalhar bem melhor as habilidades dos seus itens. Lembrando, então, a importância dos itens lendários vai só além, também, desse super encantamento dele, mas por ter os quatro atributos. Beleza? E a outra coisa que eu já tinha mostrado também é... Falando um pouco aqui dos encantamentos, se você vem na categoria que você quer, por exemplo, ofensiva, ele te mostra o tipo. Você pode encantar um amuleto, uma arma, uma luva e um anel. E se você vier, por exemplo, no aspecto, ele te fala, se eu encantar uma arma de uma mão, ele vai me dar, de uma ou arma de duas mãos, o poder aumentado em 100%. Luvas ou amuletos do poder aumentado em 50%, tá? Então, assim, tem uma grande diferença. E na maior parte das vezes, galera, o item, por exemplo, aqui, no caso do Rogue, a arma de duas mãos do Rogue, ela vai dar mais encantamento do que a arma de uma mão. Então, o que eu quero principal, por exemplo, as minhas lâminas retorcidas, eu coloco ela na minha arma, no meu arco de duas mãos, porque eu vou aumentar o meu bônus. Se eu colocasse na minha adaga, ela ia dar só 10%, de dano em volta e o retorno dela e seria apenas 20%. Então, caindo pela metade. Beleza, galera? Então, é isso. São as minhas dicas aí de encantamentos e item lendários. Espero que vocês tenham curtido. Dá essa moralzinha, curte, compartilha, se inscreve. Peçam também mais dicas aí que eu puder compartilhar. E é isso. Pedrosa vai ficando por aqui. Grande abraço, valeu e fui!